Existem linhas específicas para você fazer ponto decorativo, que são as linhas de quilting, tem algumas linhas de bordado também, que daí precisam de um cuidado maior, passar silicone. Eu uso por ocasiado a linha de costura normal, tá bom? Porque como ele vai e vem, então ele vai e vem de um lado para o outro, ele dá aquele reforço na linha. Então não preciso usar uma linha mais grossa, tá? A linha de pês-ponto é muito grossa para fazer caseado, mas se você fizer uma peça mais robusta, que você queira um caseado, que apareça mais, ela também é legal. Daí você aumenta um pouquinho o ponto do caseado, porque a linha de pês-ponto é uma linha mais grossa. Então não uso 2,5 com 2,5 que é o que eu uso, uso 2,5 por 3,5. Tá bom?